Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E faria qualquer coisa pela sua ilusão E faria qualquer coisa pela sua ilusão Quando alguém se oferece para casa levar Ela diz que tem seu carro para não se preocupar Pois não é que ninguém saiba que ela mora muito além Finge que não quer carona e vai pegar o trem Finge que não quer carona e vai pegar o trem Comprei as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Comprei as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Ouve música estrangeira Sentada na janela Não entende uma palavra Mas pensa que é pra ela Finge que é importante Pra as meninas lá da rua E não vê que no subúrbio A vida continua E não vê que no subúrbio A vida continua Leia as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz E as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Eu não consigo esquecer Aquela menina Que modificou para sempre A minha vida Ela chegou na cidade Ela chegou na cidade Um dia Um parque muito bonito Trazendo alegria Todas as noites Ao parque Eu ia E lá chegando Ela sempre Me sorria Falei do amor Que por ela Se enchia Sem chiar E de um desejo imenso Que em meu peito havia De carregar De carregar em meus braços E abraçá-la De afagar seus cabelos E beijá-la Ela julgou Ela julgou em meu caso Só aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Voa, pombinha Voa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Ela julgou em meu caso Voa, pombinha Voa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Ela julgou em meu caso Pensaria E dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Voa, pombinha Voa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Voa, pombinha Voa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Voa, pombinha Voa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer E que vou morrer Se ela não voltar Voa, pombinha Voa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Uma tarde Tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso Com um sorriso tão triste Olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas E frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância De lágrimas Mas nunca Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra A cara do seu índio Não resistiu Sinceramente Eu chorei de tristeza A ouvir tanta coisa Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo Depois de tudo Que ouviu Não consigo esquecer E ela me disse Adeus E se foi Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra A cara do seu índio Não resistiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo Que ouviu Não consigo esquecer E ela me disse Adeus Se for Nem seu nome Eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Pra onde ela vai Não sei dizer 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 Perdida e sozinha em tantos empates colar Ansiosa eu aguardo a saída para vê-la passar Tão linda, tão meiga, cheirosa e dendosa Eu a quero pra mim Sentir o seu corpo em meu corpo Um abraço sem fim Você passa o tempo escrevendo num quadro escuro Pra que eu possa aprender e guardar no futuro E assim não percebe esse quadro de amor Que eu tenho que expressar Professora, me ensina essa vida na forma mais certa Me abraça e me leva, me mostra a saída De você eu preciso pra poder me encontrar Professora, me ensina essa vida da forma mais certa Me abraça e me leva, me mostra a saída De você eu preciso pra poder me encontrar Perdida e sozinha em tantos empates colar Ansiosa eu aguardo a saída Para vê-la passar Para vê-la passar E assim não percebe esse quadro de amor Pra poder me encontrar Professora, me ensina essa vida da forma mais certa Professora, me ensina essa vida da forma mais certa Me abraça e me leva, me mostra a saída Que você eu preciso pra poder me encontrar No seu lindo triste Se encontrava só Sua imagem parida Com um sorriso para dar Em seu peito aberto Um caminho incerto Sofrer sem lastimais E sorrindo em planto E cobre com manto O seu corpo pulou O seu leito só Se encontrava triste A esperança verde É matar a sede Com um povo de amor E depois seguir Um caminho incerto E a vontade de chegar E abraçar a sorte E não mais deixar E não mais deixar Lá, 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 iá, lá Lá, 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 iá, lá Lá, 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 iá, lá, iá, lá Sofrer sem lastimais E sorrindo em plantos E cobre com manto O seu corpo pulou Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos E sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante E sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não falei Do meu grande amor E agora por onde Ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Prazer novamente Sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas Ficava Seus olhos tão lindos E sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava Sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não me falei Do meu grande amor E agora por onde Ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria E não me falei Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Tudo eu daria Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não vejo Não vejo Mas você faz Não vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes Por você Só pra ver se te encontro Você nem podia perdoar E só mais uma vez Me aceitar Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu Da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Me encontrar E vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vacio De outros passos Do abismo Que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes Por você Só pra ver se te encontro Valeu do Silva no violão Você nem podia perdoar Perdoar E só mais uma vez Me aceitar Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu Da vida sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Me encontrar E vou me perdendo Buscando em outros braços Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vacio De outros passos Do abismo Que você se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho E é agora E agora Que faço eu Que faço eu Da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou A te querer E te querer Eu vou tentando Me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio De outros passos Não é mesmo Que você se retirou Não me atirou E me deixou Aqui sozinho E esse desespero Que me vejo Já cheguei a tal ponto E me trocar diversas vezes Por você Só pra ver se Encontro Não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo Eu digo Eu digo Legenda Adriana Zanotto